E você já está se preparando, você tem algum pássaro que você está preparando para ser um sucessor do Big C? Alguém que você já está aí guardado a sete chaves? Olha, eu vou querer que você abra um jogo para nós, meu camarada. Eu quero que você fale, eu sei que os caras ficam querendo saber essas coisas. O que é que você está preparando aí? O que é que você está guardando? Tem alguma coisa aí? Fale para nós primeiro, se tem ou não. Nós temos sim. Então, espera aí. Se você tem, já é um bom sinal. Agora, a segunda pergunta que eu quero te falar. Esse aí é tão quanto melhor ou igual ao Big C, que é o fenômeno? Olha, o professor, o seu pássaro, que quando eu vejo você falar dele, você se emociona. Ele foi o fenômeno na época dele, né? Hoje é a época do Big C, correto? Correto. E aqui para o futuro, é a época de quem? Olha, eu vou até falar palavras do meu irmão, tá? Ele diz o seguinte, a gente vem conversando sobre essas coisas aí. É o Reinaldo, né? É o Reinaldo, meu irmão Gênes, né? Ele diz o seguinte, cara, que bater o professor, desculpa, bater o Big C na estaca não é fácil. Ele é um cuirió muito completo de tudo, entendeu? Ele é uma apresentação, variação, batida, repetição, alto nível de repetição. Ele é um cuirió muito, muito apresentador. É um passarinho realmente difícil de ser batido na estaca. Mas a gente tem um cuirió aqui, que a gente adquiriu de um amigo, onde eu passei uma fêmea para esse meu amigo, que se chama Sebastião. Tem um das máquinas lá de São Paulo, eu passei uma fêmea aqui para ele, que é dos lados da raça do prorrogação. E ele passou um passarinho que ele tem lá, que é o Cadillac, em cima dessa fêmea, e deu esse passarinho. A gente deu o nome de Glamour nesse passarinho. Qual o nome? Fala de novo, por favor. É Glamour. 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 O nome do cuirió. Esse cuirió é diferente, é diferenciado. E a gente está trabalhando esse ano, preparando ele para o ano que vem. Então é assim, é um pássaro que tem um potencial muito grande para disputar o campeonato catarinense no ano que vem. Aí se tu me perguntar, ele vai ganhar o BICC? Eu não sei. Mas que ele tem potencial, tem. Mas que você está trabalhando ele para isso, para isso está, né? A gente está trabalhando com ele para esse fim, que é para ele disputar o campeonato catarinense no ano que vem. Agora, o que vai ser uma disputa boa, vai. E ele tem potencial, tem. Alguns que eu mandei vídeo dele, rapaz, ficaram fascinados pelo pássaro, sabe? Então eu acredito muito que são dois pássaros que, juntamente com outros, vão brigar pelo catarinense no ano que vem. Olha só, rapaz. Então vocês estão vendo aí o spoiler que o Renato está deixando aqui para vocês. Aproveitem, pessoal. Aproveitem, porque não é fácil dele contar para nós o que é que ele tem feito aí, guardando de surpresa aí para o futuro, né? Renato, qual o critério que você utiliza quando você fica sabendo que alguém tem um curió que é um fenômeno, que é um diferenciado? Qual o critério que você faz? Você já pega o carro e vai logo lá na casa do cara para ver se é um diferenciado mesmo? Como é que você age quando você fica sabendo? Olha, mando um vídeo para você, alguém fala de um curió que está se destacando em determinado lugar. Como é que você age quando você fica sabendo disso aí? Eu não sou muito de mandar dizer, não. Eu geralmente procuro, se eu sei de algum curió diferenciado assim, eu já procuro fazer o contato com a pessoa. E já procuro perguntar se eu posso ir lá ver, se eu posso ouvir o curió ao vivo, se a pessoa vai levar no condeio que eu posso ouvir também. E se tiver dentro das minhas condições, eu procuro tentar adquirir, entendeu? Muitas vezes até a gente faz esforço aí, até já fizemos de fazer financiamento para comprar um pássaro. Isso é amor, né? É bem alto, rapaz, olha, vou falar que é uma loucura. Mas a gente já fez sim. É, rapaz, e esse sucessor do Big C, hein? Esse sucessor do Big C vai dar o que falar, né? Esse passo vai dar o que falar, esse aí tu vai escutar o que falar. Quem vive o mundo pré-clássico vai ouvir falar do passarinho, o passarinho é diferente. Tá preparando. Tá aí. Você já apresentou ele para alguém, não? Assim, em algum torneio, alguma coisa, ou não apresentou para ninguém ainda? Tá guardado. Não, a gente já apresentou para amigos, mas para torneio ainda não. Mas para torneio vai ser para o ano que vem. Catarinense ano que vem vai ver ele. Olha só, olha só. Exclusivo aqui do canal, hein? Vocês não ouviram esse lugar nenhum, hein? Catarinense, pode se preparar. Tá chegando. Quem ouviu esse passarinho, rapaz, olha, tá fascinado por ele, sabe? Você pode dizer que ele é um sucessor do Big C ou ele vai trabalhar junto com ele? Não, ele vai trabalhar junto com ele. Agora, vamos ver o que vai acontecer nos cinco minutos, entendeu? Mas que ele tenha um potencial para isso, isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, não. E eu não sou muito de falar bobagem, não. Porque eu sempre digo, cara, a pessoa que tem conhecimento, a pessoa que sabe o que fala, ela vai ser sempre acreditada pelas pessoas. Agora, quando começa a falar muito o que convém, que muita gente quer assim, fala o que convém, fala o que convém, depois passa como não conhecedor e como quer falar o que convém. Então, isso para mim não é legal, não. Eu gosto de falar dentro do conhecimento, realmente. Mas eu acredito, Renato, que o seu currículo aí fala por si só, né? O seu currículo aí fala por si só, você e o seu irmão e tantos outros aí que estão aí no meio do curiozeiro, que estão aí trabalhando, né? Sério, fazendo um trabalho sério. E aí, a gente deve acreditar sim no que você está falando. Eu, pelo menos, eu acredito no que você está falando. Ah, com certeza. A gente vive um mundo curiósico, a gente é apaixonado, eu tenho bastante amigos no Brasil que são apaixonados por curiós, pessoas que eu respeito profundamente, como pessoas que se dedicam, pessoas que têm conhecimento, pessoas que fazem a coisa séria, com seriedade. Isso é o que é mais importante. Tem alguns que a gente não precisa relatar, que não têm tanta seriedade, mas é assim, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu propósito, e a gente tem que respeitar todo mundo, concordando ou não, né? Sem dúvida.